Salve galerinha, aqui quem tá falando com vocês, é o Japinha e galerinha, mais um item limited, galera, o GC galera Galera, esse item já está disponível agora com 10 mil cópias, beleza? Pra pegar esse item, pessoal, é aqui nesse mapa, certo? Eu vou entrar aqui no mapa e vou explicar pra vocês o que tem que fazer, beleza? Então galera, nós estamos aqui no mapa, ó, o que a gente tem que fazer é o seguinte, nós vamos ter que vir aqui, ó Nós vamos ter que jogar por 30 minutos, galera, e chegar até o planeta choca, galera Não é difícil, galera, é só você vir aqui e construir a sua nave, ó Clica aqui, vai estar construindo, ó, tem as peças aqui, você faz do jeito que você quiser, beleza? Eu fiz desse jeito aqui, galera, meio doido aqui essa nave, beleza? Ó, se você quiser aqui, ó, remover aqui as coisas, ó, você remove, ó, clica aqui, remove Se você quiser construir, você aperta aqui, ó, e constrói ela, tá vendo? Coloca aqui as coisas, beleza? Vai colocando aí Certo? Construiu sua nave, você vai subir nela Vai apertar aqui em lançar Galera, não é difícil, é fácil, você tem que chegar em 3 planetas Só tem que tomar cuidado aqui com essas pedras, ó Vai desviando, beleza? Eu já cheguei lá, galera, aqui a lua, você coloca não Porque nós não vamos na lua, nós precisamos ir à frente, ó Ali é o planeta Marte, nós vamos passar por ele Não vai em Marte, coloca não Vai estar passando aqui, beleza? E é o próximo aqui, galera, aqui é um pouquinho mais difícil, mas dá pra passar É um planeta que tem um chocolate, olha lá, eita Vambora, vambora, vou tentar passar, galera Não sei se eu vou conseguir, ó, já quebrei a nave É, tá aqui, ó, cheguei, viu? Aí aqui você coloca assim, beleza? Aqui, construí, aqui, construí, cheguei, olha lá, ganhei umas coisas aqui pra construir, apareceu aqui Aperta aqui Beleza? Ganhei umas coisinhas aí, ó Aí o item tá aqui, galera, nós já chegou aqui, o item tá aqui E agora é só aguardar meia hora, beleza? É isso que tem que fazer, galera, o vídeo anterior bugou, cortou a parte lá, então eu tô fazendo de novo, beleza? Então é isso, galera, vou tá deixando todos os links aí Aí, ó, já completou meia hora, acabei ganhando o item Beleza? Aí, ganhei Então é isso, galera, vocês viram que é fácil Beleza? Chegou aqui, completou meia hora, ganhei o item É que o outro vídeo bugou Só pra vocês entenderem como funciona direitinho Só chegar no terceiro planeta aqui e tá ganhando o item Certo, galera? Todos os links desse são do vídeo Quem gostou do vídeo, deixa o like, se inscreve no canal Valeu, pessoal, até a próxima Fui, adiós e tchau